Eu comecei a jogar em 2002, SESI, nas Van Houses. Em 2004, o meu primeiro convite profissional foi para jogar no G3X. Em 2006, eu montei o time com Well, Kogu, Kiko e Fenix e fomos para o MVL e conseguimos o primeiro título mundial. Então, acho que esse foi um marco muito grande na minha carreira. Aí eu continuei jogando, em 2007 a gente ganhou outro mundial, ganhamos diversos Panamericanos, Campeonatos Brasileiros, enfim. Até chegar a crise no SESI, que foi por volta de 2009. E aí eu comecei a faculdade, me formei em publicidade e comecei a trabalhar na área. Mas sempre senti a falta da competição, que é o que eu encontro no SESI. Sempre senti falta disso e é disso que eu preciso para me sentir bem. Então, em 2015, quando o SESI voltou na ativa, voltou forte, eu tive o convite em Fallen, para ser coach deles, na época LG. Então, a Line era Fallen, Coliseira, Fair, Boats e Steel. E ele me convidava para ser coach deles. Foi quando eu retornei para o SESI competitivo. E aí era isso, era o que eu precisava. Já não estava muito bem na publicidade, não estava me encontrando. A competição é o que eu preciso. O primeiro campeonato que eu pisei num palco junto com eles, já me arrepiei e a adrenalina vai a meu. E eu preciso disso para viver. E depois desse convite do Fallen para ser coach do time deles, eu fiquei seis meses por lá e resolvi voltar a jogar. Desde então, passei por alguns times de sucesso, fomos campeões brasileiros, alguns times foram para fora, para o exterior, morei na Suécia, nos Estados Unidos, em Portugal. Mas ainda faltava alguma coisa. Todos esses times foram com organizações internacionais. Eu senti que faltava alguma coisa, porque a gente era para fora, a gente evoluía, mas não tinha aquilo da torcida brasileira, daquilo de ganhar aqui no Brasil para ir para fora. Se provar aqui dentro, conquistar a torcida e depois ir lá para fora tentar alguma coisa. Então, eu acho que agora chegou a hora e na Red Canis é o lugar ideal para eu conseguir fazer isso. Eu vejo que eles têm uma base muito boa, tem meninos muito bons aqui dentro, a organização tem uma estrutura muito grande. Com a minha liderança, seria o casamento perfeito para generar esses meninos e conseguir ir para o topo, ganhar aqui no Brasil e ir para fora. Todo time vencedor precisa de um líder e agora eu estou aqui. Meu nome é Renato Nakame, eu sou o novo capitão da equipe de CS da Red Canis Kabuma. E aí